As ruas de Nova Jersey se transformaram em um vertadito, com passadas vargas em meio aos arranha-caus, galopando em seus cavalos mecânicos, verdadeiras marcas de guerra. Os cafés bombonieres mais chiques da cidade, acendem seus cargos fumegados. Essa foi o vulto em todo o final. O progresso implantou o que fosse mais poderoso, um derrotado uso em matéria de... Galopando em seus cavalos mecânicos, os cafés bombonieres mais chiques da cidade, acendem seus... Tá me irritando, tô me irritando, tá me irritando, tá me irritando, tá me irritando, tá me irritando. Tá chegando. Eu tô dentro do céu, ó. O céu tá... Eu... Eu tô dentro do ar. prepara o robô, vamos mandar dois robôs de cada lado certo? vai mesmo lá mano vai me dando o primeiro robô, vai me dando o primeiro robô segundo robô, entrando na área, segundo robô, entrando na área quando mais dois robôs, os dois primeiros ou mais dois robôs Os dois primeiros caminham com ele a 30 metros. Caminham com ele a 30 metros do nosso rapaz. Está escutando a gente? Está escutando a gente? Estou escutando a gente. Bom, mantenha ele no GPS. Mantenha ele no GPS. O que você está vendo na cama? O que você está vendo na cama? Estou vendo ninguém. Agora não apareceu ninguém. Os carros estão vazios. Agora não apareceu ninguém. Os carros estão vazios. Dá uma olhada ali. Dá uma olhada ali. Não, não é nada. Mas Cabo, eu preciso andar. Não, não é nada. Aquilo não ocorreu. Me fala quantos metros eu andei já. Eu acho que eu andei meio coideirão. Perdei a comunicação com vocês. Alguém aí? Droga, estou sozinha. Os robôs estão voltando. Está tudo quente. Bom, aqui o cabo aí. E vou tentar... E as instruções... E continuar. E aí, tem alguém aí? Uma sombra. E aí? Não, não. É estranho. É muito estranho. E aí, tem alguém aí? E aí, tem alguém aí? A CIDADE NO BRASIL